Série 30 Série Porto, Manuel Santos Vence Eduardo Batista na pista 3 com 26 a 9 Na segunda posição Miguel Silva em 26 a 90 Terceiro lugar Nuno Antunes 27 a 16 26 a 28 de Janeiro A Piscina Municipal das Caldas da Rainha Recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 Primeira sessão às 11 da manhã Segunda sessão às 15h45 Sábado dia 27 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Domingo dia 28 Primeira sessão às 9h da manhã Segunda sessão às 15h45 Acompanhe em direto em natacautv.pt Para mais informações visite o site www.fpnatakaut.pt A CIDADE NO BRASIL